Peguei! Role uma bolinha. Dê a forma. Marque os olhos. Pés de pomba. Forme as asas. Adicione um pouco de cor. Uma charmosa pomba-correio. Escreva uma carta. Enrole. Amasse com barbante. Sally. Passarinho, você vai entregar a mensagem? Fluttershy está entediada em casa. Ei, pequenino, entre! A pomba deixou cair uma pilha de cartas sobre ela. Apenas algumas contas. Nada de interessante. Outra carta? Ah, querida Fluttershy. Um encontro? Quem escreveu isso? Como eu vou descobrir? A pomba voou até o cara. Oi, Fluttershy. Discord? Estou tão feliz. Eu realmente gosto de você. cubra a base com flores. Cubra a base com flores. Prenda os estames e as pétalas. Entrega de isopor. Pinte-os. Anexe a base. Decore com flores secas. Lindas borboletas? Que romântico! Verifique as decorações. Tudo deve estar perfeito. Quase esqueci as velas. Pétalas, claro! Espero que ela goste. Querida, não olhe. Ok. Uau! Que lindo! Borboletas, flores... Meu amor, você aceita se casar comigo? Oh my gosh! Sim! Eu sou o cara mais feliz do mundo. Assim é melhor. Nós vamos costurar a roupa perfeita. Pinte. Experimente. Capa arrendada. Costure outra camada. Decore com fita. Fluttershy, você tá maravilhosa! O casamento é tão cedo e eu não tenho vestido. Amigos vieram ao resgate. Olha, o cabideiro inteiro. Isso não é pra mim. Oh my gosh! Não acredito no que eu vejo. Amazing! Lindo! Maravilhoso! Esquecemos de alguma coisa? Agora estou pronta pra me casar. Corte o isopor. Levante as paredes. Monte a cabine de fotos. Um banco confortável. Acabamento branco. Faça uma placa. Anexe a estrutura. Adicione uma cortina. Uma tela. Pronta pra tirar uma foto? Olha, cabine fotográfica. Olha, cabine fotográfica. Vamos tirar algumas fotos. Olha essas fotos. Nós três cabemos? Vamos tentar. Tecido. Tecido. Desenhe um molde. Desenhe um molde. Corte. Mais detalhes. Costure. Insira no cabide. Hora de experimentar a roupa. Uma gravata. Sobre casaca e calça. Destaque os olhos. Pode me dar um pouco de agudão doce, por favor? Ah, é pra Lolilu. Merci. Faça uma barba. Cabelo preto. O noivo ficou estiloso. Nice. Eu não dormi tão bem. Ah não, eu dormi demais. Onde tá meu terno? Ah, aqui tá minha roupa. Estou pronto. Celestia, cadê minha noiva? Ela vai ser trazida daqui a pouco. Olá, meu lindo noivo. Eu agora os declaro marido e mulher. Como você está maravilhosa, querida. Parabéns. Estou tão feliz. Pegue papel de espuma branco. Recorte. Anexe a figura. Lixe as bordas. Biscoitos maravilhosos. Decore a guloseima com desenhos. Lindo arco. Monte a caixa. Coloração delicada. Preencha com sisal. Disponha os biscoitos. Saboroso conjunto. Fluttershy está grávida. Esse é um ótimo motivo pra uma festa. Os bebês vão nascer muito em breve. Cia Celestia está esperando pra conhecê-los. E não viemos de mãos vazias. Pinkie Pie entregou um conjunto de chapeuzinhos adoráveis. Obrigada. Eles são tão fofos. Menino é menino. Eu não sei. Talvez meu médico diga. Olá, venha para Pony Street. A pinhata vai revelar o segredo. Pode atacar, mamãe. O que eu vou ter? Um menino e uma menina. Tenho outro presente pra você. A médica voltou com uma grande caixa de biscoitos. Aqui está uma foto de seus bebês. Eu tô tão feliz. Olá, bebês. A menina tem olhos azuis e o menino olhos amarelos. Vamos mudar a cor do cabelo deles. Desenhe suas roupas. A irmã ajudou com a roupa. A médica está almoçando. Mas Fluttershy entrou em trabalho de parto. Oh, meu Deus. Eu vou pegar a maca. Prepara ela. Fluttershy é levada para a sala de parto. Ah, isso é comida? Eu tô tão nervoso e com fome. Querida, quer umas batatas? Não, eu estou dando a luz. O pobre pai está tão emocionado. Terminamos. Parabéns. Obrigado. Coloque nos berços. Os bebês precisam descansar. Papel de espuma branco. Corte. Adicione detalhes coloridos. Crie uma cauda. Encontraremos os elementos necessários em um baú. Anexe varas de madeira. Uau, um cavalo de balanço. Um brinquedo de pônei maravilhoso para as crianças. Os pequenos estão dormindo profundamente em seu quarto. Que lindas crianças, acordem! Queremos montar! Eu preciso pensar em algo. Vamos acelerar. Hã? Isso não é seguro. Ah, um cavalo de balanço. Perfeito. Os bebês estão felizes. Isopor. Recorte uma abertura. Lixe com uma lima. Deforma a alvenaria. Pinte de branco. Cantos forjados. Acendo fogo. A lareira vai adicionar conchego. Tem diversão na sala de estar. As crianças estão brincando de esconde-esconde. Onde devemos nos esconder? Talvez aqui? Ou aqui? Que tal no guarda-roupa? E se eles nunca nos encontrarem? Ah, isso não vai acontecer. Os mais pequenos resolveram se esconder debaixo do tapete. Ai, eu tô tão cansada. Sim, é hora de descansar. O tapete tá vivo? Crianças! Ai, esses encrenqueiros. Pegue um spinner. Peguei. Pinte de rosa. Embrulhe em papel de designer. Pinte de uma cor de menta. Instale tudo. Lápis fofos. Coloque sobre o telhado. Demais! Cinco cestas. Insira tecido macio. As crianças vão adorar esse carrocél colorido. O nosso playground tá cheio de entretenimento. Os pôneis vieram brincar. Amigos, por onde começamos? Pra piscina! Trampolim! Isso é muito divertido. Com licença, podemos ir no carrossel? Claro, sente-se. Eu tô girando como uma bailarina. Os pôneis se divertiram muito. Tem uma Pink Pie velha aqui. Uma gota de tinta. Cubra com acrílico branco. Desenhe novos olhos. Um lindo cabelo arco-íris. Vamos trabalhar com o secador. Asas duplas. Faça um chifre de massinha. A coroa completa o visual. Princesa Celeste está aqui. O tempo piorou. Tá uma bagunça. O sol se escondeu atrás de uma nuvem. Os pôneis correram pra se esconder sob o guarda-chuva. Celeste aguarda o dia ensolarado. Não lembra nuvens? Assim está melhor. Raios quentes. A pônei satisfeita galopa pelas nuvens. De ensolarado salvo com sucesso. Os pôneis aproveitam o calor do sol novamente. Contorne o portal no isopor. Recorte o arco. Lixe as bordas. Adicione textura. Coroa com sobreposição. Graciosas colunas. Adicione alvenaria. Precisamos de um pedestal. Recorte as escadas. Um par de painéis. Configure um portal. Matiz na sombra da pedra. Enfatize as sombras. Envelheça um pouco. O musgo cresce em todos os lugares. Um cristal brilha no topo. Pra onde leva o antigo portal? Celeste mora num lindo castelo. É hora de explorar meu terreno e conversar com os moradores. Ela foi pra floresta. Lindas flores? Olá, caracóis. Como vocês estão? Está tudo bem, mas recentemente um estranho portal apareceu na floresta. Deixa eu ver. É realmente um portal. Não tava lá antes. Vamos ver onde isso leva. Olá, boneca. Limpe as sobrancelhas velhas. Desenhe uma maquiagem roxa. Olhos lilás. Desenhe um sorriso. Estras preciosos. Vamos preparar o chapéu. Cole fios multicoloridos. Carte as pontas. Tecido arco-íris. Que saio exuberante. Espartilho brilhante. Mangas. Escreva em ouro. Faça uma gargantilha. Pronto. Hora de estilizar. Cachos perfeitos. O seu visual é completado com diadema. A princesa licórnio se transformou numa adolescente. O portal levou Celeste para o mundo dos humanos. O que aconteceu? O que? Onde estão os meus cascos? Vou procurar pessoas. Talvez alguém possa me ajudar. Celeste, eu fui até a cidade. É estranho aqui. Algo tá errado com ela. Oi, tudo bem? Eu era uma princesa pônei. Então eu passei por um portal e tudo mudou. Você tá com fome? Ai, que delícia! Você realmente precisa de ajuda. Vamos contar e mostrar tudo pra você. Entrega de materiais. Enrole a massinha. Faça uma estatueta de um gato. Algodão natural. Desenhe um fozinho. Amarre um laço. Corte a base da gola. Decore com o estraço. Voilá! Esse lindo gatinho vai se tornar amigo de Celeste. A rainha pônei está se ajustando a nova vida na cidade de Lali. Ela é acompanhada pelo seu gato opalescense. Não é tão ruim assim. Ok? Estou linda com esse look. Kitty quer atenção. Você quer ficar bonita também? Opa, ela está sendo exigente. Ah, não. Não pode ir aí. O que fazemos com você? Ah, já sei. A princesa encontrou um brinquedo. Brincar com o gatinho foi muito divertido. Nova boneca. Novo visual. Desenhe novos olhos. Lilás. Corte a franja. Cabelo colorido. Adicione um pouco mais. O que você acha? Recorte a roupa. Preparativos do vestido. Costure ao longo da orla. Lindo vestido branco. Penas. Um prato. Um prato. Skittles. Um pouco de água. Uau. Manchas de arco-íris. Mergulhe o tecido. Agora temos uma banha magnífica. Cobre com ouro. Graciosa cintura. O símbolo do sol fica pendurado. Enrole os fios. O símbolo do sol fica pendurado. Enrole os fios. Adicione uma coroa. Celeste envelheceu. Ela foi passear em sua amada floresta. Essa água é tão clara. Um riacho. Lá, doce esquilo. Eu vou te embalar no berço. Siga-me, por favor. Pôneis saíram pra passear com as crianças. Amigas. Eu estou tão feliz em vê-las. Celeste, é você? Uau. Os cavalos se divertiram. Mas de repente um deles ficou preso na rede. Celeste, nos ajude. Eu sempre vou proteger as pessoas do reino. Você está segura agora? Celeste, encontramos um diamante brilhante. Queremos dar a você. Eu tenho procurado por essa pedra tem muito tempo. Pegue um tubo de papelão. Embrulhe em papel alumínio. Faça raízes fortes. Coroa a seguir. Cubra com tinta roxa. Trabalhe com uma esponja. Recorte cristais de isopor. Decore os galhos. Estrasos estão pendurados. O sol e a lua estão no tronco. Que árvore misteriosa! A princesa Celeste é da boas-vindas aos convidados no Baile dos Cisnes. Hoje não é só um dia de festas. Algo especial aconteceu. Que dia é hoje? Olha pra árvore da harmonia. Tá brilhando como nunca antes. Esse diamante mágico dará nova força à árvore. Essa magia é muito poderosa e linda. Vamos comemorar. A princesa e os convidados estão comemorando. Vamos congerar papelão grosso. Circule as asas. Corte o primeiro par. Duplique com papel espuma. Trabalhe nas penas. Quanto mais camadas, mais forte elas serão. A princesa Celeste pode voar, você lembra? O baile ceremonial acabou. Férias tão esperadas. É uma sensação estranha. É como se dentro de mim tivesse mudado. Glória! O que é de errado, querida? Algo. Eu também tive essa sensação. Parece que é o poder de um cristal. Você pode sentir o poder na magia no ar. Eu não tô me sentindo bem. Celeste ganhou o poder de... Asas! Celeste, agora você tem asas! Mesmo como humana, Celeste agora tem o poder de um alicórnio. Vamos esvaziar o saco. E aí ele virá a calhar. Recorte a tira. Polvilhe nas folhas. Derreta as bordas sobre o fogo. Ah! Manuscritos! Encurte o espeito. Fixe as miçangas. Olhe o pergaminho. Faça uma capa com laços. Todos os pergaminhos são ordenados. Qual conhecimento eles possuem? Celeste já tem seguidores agora. Ai, eu tô cansada de ler. Eu também tô entediada. Ei, você viu os pergaminhos? Sim! Vamos dar uma olhada mais de perto. Como vocês estão? Garotas! Eu dei outra tarefa pra vocês. Vamos correr! Eu acho que vocês estão prontas. Esses pergaminhos contêm a sabedoria da magia da amizade. Vocês podem lê-los. As meninas começaram a estudar os textos. Conseguimos! A amizade é mágica! Tubos de papel higiênico. Passaportões. Recorte um arco. Peito. Vamos arrumar a casa. Uma ponte entre prados. Pinte a casa. Ovilhe com grama. Adicione um telhado. Telhado incrível! Adicione textura com um pincel. Janelas. Flores. Que casa de pônei fofa! Os pôneis vão amar! Silêncio e tranquilidade reinam no Vale dos Pôneis. Eu amo tanto a minha casa. Amigos vieram visitar Fluttershy. Ei, Fluttershy! Saia! Não, obrigada. Eu estou bem. Meus pôneis começaram a brincar com uma bola. Que divertido! Eu também quero brincar. Nossos pôneis estão se divertindo muito. O que a caixa mágica está escondendo? Uau! Argila de polímero! Misture cores. Puxo perfeito. Pegue uma ferramenta. Sorria. Corpo de dragão. Fixe a cabeça e as patas. Uma crista. Vamos desenhar olhos. Vamos conhecer Spike melhor. Fluttershy está ensaiando com os pássaros. Vamos aprender uma nova música. Spring Day. Vamos cantar juntos. Maravilhoso! Ei, os pássaros parecem lindos. Quem é você? Eu sou Twilight Sparkle. E você? Eu sou Fluttershy. Spike, vamos! Você é um dragão? Isso mesmo. Eu sou o Spike. Desculpa. Estamos com pressa. Espera, vamos conversar. Eu tenho ainda mais perguntas. Apare a crina. Ah, nuvem macia. Uau, juba elegante. Repinte as asas. Sua crina e cauda são rosa. Os olhos são os próximos. Fofo! Uau! É a Fluttershy. Como vocês estão, flores? Vocês precisam de água. Como estão as coisas na casa de passarinho? Você está entediado, Amodinho? Fluttershy, nos ajude. Precisamos nos livrar da aranha. Aranha cobriu tudo com teias. Um pássaro está preso na teia. Nos ajude. A aranha está se aproximando. Não tenha medo. Seus amigos precisam de vocês. Não se atreva a machucar meus pássaros. Eu só queria fazer amigos. Eu não queria machucar ninguém. Oh, ok. Amizade é mágica. Contarne a boneca. É uma silhueta em arco. Arco-íris de massinha. Faça uma salsicha. Vamos fazer uma nuvem. Que macia. Estrelas brilham. Para onde leva esse portal mágico? Olá, pessoal. Declaro aberto meu novo parque de diversões. Oba, finalmente. É, eu estava esperando por isso. Para o trampolim. Tudo é tão colorido. Vamos pegar alguns doces. Não vou dizer não. De repente, uma borboleta maravilhosa passou voando. Nossa, ela é rara. Vou dar uma olhada mais de perto. Ei, onde você está indo? Espera por mim. Dolly, pronta para uma transformação? Um pônei fofo? Sim. Vamos mudar o cabelo dela. Rosa, fica perfeito. Cabelereiros, mãos à obra. Passam cachos. Maravilha. Mude os olhos. Faça um novo visual. Camisa branca. Babados delicados. Lindo sapato com legging. Fluttershy está incrível. Sim. O pônei passou pelo portal. E virou uma menina. O que aconteceu? Onde estão todos os pôneis? Oi, meu amigo. Onde você esteve? Quem é você? E onde está minha amiga Fluttershy? Spike, sou eu. Você não me reconhece? Fluttershy? Você não se parece nada com ela. Sua cor favorita é roxo e você ama chocolates. Ok. Por que você parece diferente, então? Olha pra você. Quem é essa? Você está bem? Ah, eu não esperava ver uma garota humana. Descreva os detalhes. Faça um corte. Faça uma mochila. Correias. Borboletas maravilhosas. Acessório elegante pra escala. Quem faltou hoje? Cadê Fluttershy? Oh, não. Ela percebeu. Desculpe o atraso. Tantas pessoas precisavam de ajuda. Um sapo se enroscou na grama. Um coelho saiu do buraco. E um pássaro machuoso. Animais escaparam da mochila. Ai, que fofo. Tenho medo de aranhas. Ah, sapo! Senhor Red, não a assuste. Sapo, venha cá. Ufa, todo mundo tá aqui. Eu deveria pensar em abrir meu próprio abrigo de animais. Papelão. Divida em detalhes. Faça uma porta. Adicione dobradiças. Transforme um pedaço de massinha em uma peça esculpida. Decore o kit de primeiros socorros com o coração. Todo remédio está sempre à mão. Fluttershy está lendo. Vamos brincar de pega-pega. Você não me pega. Piscina de bolinhas. Ops. Coitada. Eu te avisei. Você tá bem? Minha orelha dói. Precisamos de um curativo. Ok. Vamos lá. Assim. Você logo vai melhorar. Obrigado. Cuidado com as patas. Aqui está o nosso modelo. Passa olhos azuis. E aplique o batom. Cabelo maravilhoso. Tecido atlético azul. Uma saia. Renda. Adicione um grampo de cabelo. Desenhe borboletas. Pluttershy é uma garota encantadora. Mostra essa beleza para o mundo. Ah, isso não é pra mim. Pronta pra uma sessão de fotos? Eu não tenho certeza. Não seja tímida. Você vai conseguir ótimas fotos. Você é linda. Eu tô com muita vergonha. Ok. Olha aqui. Eu vou te mostrar como posar. Nossa, ótimo. Que ousadia. Você tá linda. Eu quero tentar. Que sorriso encantador. Bom ângulo. Ótimas fotos. Você é uma nova estrela. Você vai ficar tão famosa. Isopor no estúdio. Descreva a fundação. Corte. Mais camadas. Adicione irregularidades. Irregularidades. Tantas pedras. Haverá uma lagoa. Forme nossa água. É uma cachoeira. O musgo cresce aqui. Polvilhe com um rebanho. As flores desabrocharam. Rede pra descanso. Os animais vão ficar confortáveis em tal reserva. Fluttershy encontrou um parque de animais abandonado. Ah, pobres animaizinhos. Vocês vivem em condições terríveis. Eu tenho que fazer alguma coisa. Precisamos contratar construtores. Você ligou? Como posso ajudar? Eu quero fazer um paraíso aqui. Ok. Faremos isso em pouco tempo. Os trabalhadores tinham sua própria visão para o paraíso de Fluttershy. Oh, não. O que vocês fizeram? Os animais não vão gostar desse lugar. Ok. Bye. Nós podemos te ajudar, Fluttershy. Nossa, que beleza. Foi exatamente assim que imaginei. altered de mim que existe. Ahim! Música 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 E assimetapa